4 Vamos jogar Isso aí Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Bonsoir, bonsoir, bonne nuit, bonjour. Il y a ce soir le Sénégal à travers le président Amadou. Meu amigo e meu irmão, é assim de sermos aqui e nos honores. Senhoras e senhores, sinto-vos honores. Eu sou à seu serviço. Você vê onde está tudo. Eu sou à seu serviço, eu sou a seu serviço. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quase chego. Jeteva Kenjo, meu beleza, meu marco de piquete, meu fr merger. Fazia galera porque esse vídeo vai matar. Será R$50, R$50 vem o presente. Então eu mando ali. En suisse, vai... ...em o teu cara. Viva o tejo! Eu morri e vi cara de CP na sua vez. Que vem? Tá vendo o cara? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Essa é a gente que tá o Miro. Eu me conduí, a ele que eu a equipe Fidelis, E eu tenho acabado de fazer a minhaCA. Eu me entrevimava que eu a sempre me conduí. A vez eu acho que ele é morrer, eu te amo. Eu soube aqui. E eu soube aqui. Eu soube aqui, eu soube que seja uma festa de litoral. Eu soube aqui. Obrigada. Eu soube aqui. Eu soube aqui. o povo Gitvonetti da Rússia A-rós foi aqui Vamos ao Reino Hélene Gapongo TV Britishônia Diasuka Trésis Hélene Gapongo Valli Crisez-vous Em mon privé Vénérebro Grande maître Choisi ma tête meni Olha lá Um pouco Eh O que é isso Nusseghal Como é o que é? Vamos lá O que é? Novo O que é? O que é? O que elenco O que é? O que é? O que é? A CIDA SIGA, LAMINIONE, LAMINIONE, TRESIMBELEGA PRO, TRESIMBELEGA PRO, canta.